Fala galera, beleza? Limpizeram com mais um vídeo aqui pra vocês, roda a vinheta Para, 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 antes de rodar a vinheta galera, segue lá meu amigo lá no Insta Lohan Rubiero o nome dele, vai tá aí na descrição do vídeo o Instagram dele, beleza? Você está seguindo ele lá, vai lá no Instagram dele, é muito da hora o vídeo que ele posta, beleza? Tamo junto, agora fiquem com o vídeo dele aí se apresentando pra vocês, valeu! Alôzão galerinha, que faz parte desse canal de jogos do meu parceirão Felipe Que disponibilizou essa grande oportunidade pra mim, tá mostrando pra vocês meu trabalho Me chamo Lohan Rubiero, sou da cidade de Luzilândia, Piauí Sou uma espécie de mistura, blogueiro com humorista Tenho meu trabalho, faço gravações pelo Free Friday E desde já peço o acompanhamento de vocês para estarem me seguindo lá no Instagram Que se chama Lohan Rubiero Vocês podem estar me seguindo lá no Instagram, Lohan Rubiero Não tenho canal no YouTube, mas o que eu mais uso mesmo é o Instagram Porque sou uma espécie de blogueiro com humorista Se você me seguir, tenho certeza que você vai gostar dos meus tópicos Porque eu só tenho coisa bastante interessante Eu sei fazer humor bem temperado, bem trabalhado pra você e por você Beijão, agradeço demais Agradeço a oportunidade de Felipe Tamo junto meu brother RARA E aí galera, beleza? Aqui é o Lipizeira Galera, tô jogando aqui um solo versus squad Ó, tá vendo? Olha aí, é solo versus squad mesmo Vamos ver onde vou cair, acho que vou cair na bima não Cair no lugar pra amassar Vamos cair na mil Vamos cair na mil O bima azar que tá muito em cima Vamos cair na bima mesmo Vamos cair na mil Deixa pra lá mil Daqui a pouco mais só pra pé E aí já é Porque a mil é lá no fundo do mapa Aí acaba cair lá na mil Pra sair aqui Depois pra sair aqui Depois pra sair aqui Aqui, 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 aqui Aí já é Isso aí já sabe como é Bora cair aqui na mil Azar que Jogando solo versus squad Tem uma do ali embaixo caindo Já vai cair primeiro Aqui Ó o meu pig Ó o pig 250 Tá jogando x1 agora Morri por causa do pig Deitei um do do Deitei uma do Um cara da do Do nada Amigo dele De long Tome tiro Tome tiro Pra finalizar o cara do chão Nada Só que nem o cara O amigo dele apareceu do meu lado Não, hein Vamos matar esse cara agora Quando eu pulo 2k.59 Do nada Apareceu Matou Mbli Tá Pô Ó o moleque ali Ó Tá vendo? Ó a internet Como tá Ó Ó o cara ali paradão Atirando em mim Ah é um cone Ah é um cone Vou pra cima Desses caras aqui Da game over Será que é verdade Eita É a dozezinha de mim Nova doze Eu nunca joguei com essa doze Não Vamos ver se ela é boa agora Eita carai Prefiro essa doze aqui Cadê esse cara Ó o cara? Ó a torre aqui Ó o cara Eu tenho um Eita carai Eita carai vai deixando seu like se não for inscrito vai se inscrevendo aí deixando estoura o botão do like vai se inscrevendo no canal ativando o sininho beleza se você não ativar o sininho não vai receber nenhuma notificação por isso que eu digo ativa o sininho vou treinar um pouco de 12 velhos não treinei 12 velhos a gente tem 40 pra lá quem é um pouco de 12 velhos a m4 teve não tá prestando aqui o hotel até as coisinhas boas eu não sei o que eu pego aqui e aí eu tô comigo 4x e qual o meu coletivo certo eu pego esse coletivo treino e eita e aí o m60 falar com o treinado e m4 agora e como o treinado e m4 é doido e aí você acaba não tem aí você já sabe como é bagaceira você chegar na ranqueada sua única arma é essa aí você não tem jeito não sabe jogar com ela e fazer o que segredo de jogar com 12 por aqui é um tiro para um tiro para a gente vai tudo 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 certo hoje aí você tá pedindo pra morrer tempo viu lá eu só morria aquele naquela eu só não morri ali porque eu atirei só de um tiro o cara ia matar o cara legou o capão de mim ó tem um moleque aqui atrás tirando meu carro vou lá e aí eu não vou fazer o que eu não vou de bocão né eita o motor já tem que ser assim mesmo tem que ser assim mesmo não tem nada habilitação ainda hora eu vou atingir na habilitação aqui no free é isso aí moleque isso é inscrito graças a deus oxe não sobe não tá sem força um hora bora bora sobe não tem um pivete ali é um clome não pega tudo pra lá desse clome velho então matei o clome o cadê-lo e desceu do carro moleque eu não sei quando ele foi fazendo triste agora mudou de céu é uma tarde cara uma tarde cara é isso aí como se você tá gostando do vídeo e ainda tem um vídeo mano antes desse que eu vou botar ainda esse aqui eu acho que eu vou botar depois vou botar esse aqui e vou botar só depois primeiro eu vou botar o do abrindo as caixas de panda do meu primo lá que ele pediu pra mim gravar tá certo na hora e ainda nós jogou umas partida ranqueada lá mas deu certo deu muito certo não foi buiá não e essa partida aqui eu garanto a vocês não tem boot não e tem uns squad de cabajoga só vem boot mas essa aqui mesmo parece até ranqueado tô até suspeitando acho que não certeza que eu botei o que estamos falando aí ó o ó oi 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 e oi oi onde eu vou conseguir Eita família, ó o pig, ó o pig Aí é, você quer lascar comigo, né? É internet Tô vendo um moleque lá na frente correndo ali Cadê esse cara? Eu jurava que eu vi esse cara aqui Ó, tá vendo, tá aqui mesmo Ah não, internet O palonge do squad morreu, hein? Como eu não jogo o ruchadão Eu não vou deixar esse escone pra fazer uma trollar com esses cara Quando vem o squad atradinho, bota esse clone Os caras vão pensar que é ele Os cavavinhos precisam cair o mato Simplesmente, simplesmente É isso aí, moleque Quem quiser tá entrando na guild da Letezeg Da guild tá fazendo sucesso Já tem uma galera da poxa entrando Não Sério, pô Os caras não me deixam de pai, meu irmão Ó, tô vendo ele aqui Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 O jeito dele é o que? De ferro? Tchau Tchau eu vou dar like não bugou o botão de atirar eu não posso fazer nada né se bugou eu não dou like não, se eu não tivesse bugado eu tinha dado like nele com certeza matou 2, meu amigo dele matou 1 não sei mesmo, matou mais que os caras prova que não joga bom ai quantos quilos? 5 quilos moleque ficamos em seja jogando squad vou mostrar até aqui pra vocês que eu tava jogando squad não com sono da poxa mas sai moleque squad zambulado quase 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 já tá acabando se eu fosse comprar esse passe eu tinha completado ele se eu fosse comprar esse passe já 12 dias pra completar o passe se eu tivesse comprado aqui dali eu ia ter uma pedra eu tenho que ganhar várias coisas mais ou menos aqui mais ou menos aqui é bonita nossa skin skin feia feia demais essa skin mas sai moleque se você gostou do vídeo deixe seu like ela tá trazendo mais vídeos beleza é isso aí moleque valeu falou fui 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 fui